Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é desvendando o mistério da nossa caneta aqui de pirógrafo feito com soldador de estanho. Muitas pessoas têm me perguntado no vídeo que eu montei ela como que é o funcionamento dela. Então, eu vou tirar algumas dúvidas aqui pra você que chegou agora no vídeo não tá ligado ainda na área de pirografia, não manja ainda, não entende, tá querendo fazer uma caneta então, este vídeo aqui vai tirar suas dúvidas aí. Então, de forma bem simples eu vou explicar pra vocês a diferença de uma caneta tradicional com esta daqui. Vou também falar um pouquinho aí de pirógrafo pra vocês aí neste vídeo aqui. Então, é importante que você acompanhe passo a passo nesse vídeo sem pular nenhuma etapa pra que realmente você tire todas as suas dúvidas. Então, agora sem mais delongas, bora aqui pra prática tirar todas essas dúvidas aí. Bom pessoal, então neste vídeo aqui é apenas falar a característica desta caneta aqui, como que ela funciona. Porque muitas pessoas têm visto o vídeo da construção dela e ficou às vezes sem entender. E na verdade, quando a gente desenvolve esta caneta aqui a gente já desenvolve focado nas pessoas que já é da área. Então, consequentemente, a pessoa já sabe como que vai se comportar e funcionar esta caneta, independente do estilo da caneta. Só que algumas pessoas podem não ter o conhecimento, ser leigo na área e acaba ficando sem saber como que liga esta caneta, né? E este vídeo é pra você que é totalmente leigo nesta área. Então, assim pessoal, esta caneta aqui, ela foi feita com o soldador de Einstein. Eu não vou falar sobre a construção dela, porque eu tenho um vídeo relacionado aqui na descrição, onde que eu construo esta caneta aqui. Então, basta você entrar aqui na descrição e estar conferindo como que eu construí ela. Este vídeo é realmente só pra tirar a sua dúvida como liga ela. Esta caneta, pra você que é totalmente leigo na área, muitas pessoas acham que é só ligar ela na energia, na força direto. Não é, pessoal. Porque assim, esta aqui é uma resistência fina, fina não é uma resistência chuveira, ela é uma resistência pra ser ligada em um transformador, não na energia 110, 220, entendeu? Como exemplo pra você que não entende nada nesta área, dentro de um pirógrafo tem um transformador. Eu estou utilizando este aqui como exemplo, só como exemplo. Então, tem este transformador. Qual é o papel deste transformador? O papel dele é entrar energia nele aqui 110 ou 220 e sair numa voltagem determinada para um pirógrafo, para um equipamento, entendeu? Então, no caso de um pirógrafo, sai aí na faixa de 3 volts, 2.5 volts aí. Então, isso é o suficiente pra estar fazendo o aquecimento de uma ponteira aí, de um pirógrafo. Então, de hipótese alguma, você pode colocar uma caneta desta daqui direto na energia 110 na sua tomada. Porque assim você vai fazer com que feche um curto aqui nesta resistência e vai dar um estouro, entendeu? Assim, e não vai funcionar, entende? Então, é preciso de um transformador pra você estar utilizando esta caneta. Ou, se você não tem um transformador aí na faixa de 3 volts de saída, você comprar um pirógrafo. Eu vou estar apresentando aqui pra vocês. Eu vou fazer uma pequena demonstração pra vocês aqui sobre a questão de transformador. Este aqui é um transformador de micro-ondas bastante utilizado em projetos pra você estar montando o seu pirógrafo. Este aqui, ele está num estado original. Aqui tem o filamento mais grosso abaixo, que é o primário. E este mais fino, com proteção aqui, é o secundário. Porém, pessoal, este transformador, vocês devem prestar muita atenção. Vocês nunca liguem ele na tomada, no estado original que ele está. Porque ele é em alta voltagem. Então, é muito perigoso você estar mexendo com isso aqui. Eu ensino aqui no canal como vocês estão preparando este transformador, deixando ele na voltagem de 3 volts, abaixando a voltagem dele pra você estar utilizando em seu pirógrafo. Mas é um tema pra outro vídeo. Então, eu vou mostrar pra vocês um transformador deste daqui, já preparado para pirógrafo. Então, eu tenho ele aqui do lado. Este aqui é um transformador de micro-ondas, já preparado para o pirógrafo. Vocês percebem aqui, que eu já removi aquele filamento fino, deixando este grosso aqui, no secundário. Então, eu ensino como remover tudo num vídeo aí. É só você estar conferindo aqui no canal. E este aqui é o primário. Então, aqui já está preparado para um pirógrafo. Então, ele aqui vai sair na faixa de 3 volts, mais ou menos aí. Com uma amperagem bem alta pra estar fazendo aquecimento aí na resistência. Eu vou ligar ele na tomada aqui pra vocês verem o funcionamento dele. Ó, liguei. Aqui, pessoal, ó, se eu bater um no outro, ó. Ó como é forte, ó. É muito forte, ó. Vocês viram? É muito, muito forte mesmo a amperagem dele. Porém, pessoal, eu posso relar aqui, ó. Nas duas pontas, eu não levo choque aqui, entendeu? Porque a voltage, ela é muito baixa. Porém, a amperagem que faz o aquecimento que deu esse estralo aí pra vocês, ela é muito alta neste tipo aqui de transformador. Então, eu vou fazer um teste agora aqui na caneta pra vocês verem como que funciona na prática. Então, esta caneta, ao invés de vocês ligar ela na tomada 110 volts, que isso não pode de hipótese alguma, vocês vão ligar aqui, ó, entendeu? Porque aqui não sai 3 volts. Então, é aqui que vocês vão ligar. Então, eu vou ligar aqui pra fazer um teste pra vocês verem, ó. Ó, eu já liguei agora, tá vendo? Ligado aí. Agora, eu vou fazer um teste pra vocês verem, ó. Vou deixar a caneta aqui, porque eu vou ligar aqui, assim, né, pra vocês verem ali. É, porém, pessoal, como agora tá ligado direto, eu não tenho um controle ainda desta voltagem, dessa tensão que vai pra essa ponta, eu vou ter que fazer a interrupção rápida aqui pra vocês, aqui, ó. É, ligando o transformador, desligando aqui. Senão, é, eu estouro a resistência aqui. Por quê? Porque é uma amperagem muito alta que manda na resistência. Depois, eu vou apresentar um outro pirógrafo pra vocês, já com esse controlador, pra mim não ter este perigo de estourar a resistência, entendeu? Então, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Ó, vou ligar agora pra vocês verem, ó. Notem ali que vai ficar vermelho, ó. Olha lá, ó, viu? Tirei, ó. 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 Então, eu tenho que tirar bem rápido, ó. Porque, senão, é, eu estouro aquela resistência ali, ó. Porque eu não tenho um controle da voltagem que eu tô mandando nesta resistência aqui. Então, vocês, é, notem que, por mais que a voltagem, ela é baixa, 3 volts, mas a amperagem, ela é muito alta ainda, entendeu? E, na verdade, a gente precisa realmente desta voltagem alta. Pra que acenda, é, vamos dizer assim, qualquer tipo de resistência que a gente colocar ali. É, mas aí vem a pergunta de vocês. Ah, mas aí tá ficando muito forte. Vai estourar a resistência? Não. Aí que vai entrar o controlador de voltagem que eu vou apresentar pra vocês agora. Aqui, pessoal, eu tenho um pirógrafo com o mesmo transformador interno aqui dentro. Aqui dentro tem o mesmo. Porém, este pirógrafo, ele já está aqui com o controlador aqui, ó. Como vocês podem perceber, aqui eu tenho um controlador, ó. E aqui eu desligo e ligo ele. Então, eu vou fazer um teste agora com esta caneta aqui pra vocês verem o funcionamento que agora a gente vai ter um controle da intensidade desta resistência aqui. Então, pra isso, eu preciso fazer a conexão aqui, ó. Agora, eu vou ligar aqui, ó. Liguei. Ó, vocês vão perceber agora que quando eu rodar agora aqui, ó. Vou deixar no canto da tela aqui, ó. 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 Ó, viu? Ó, vou diminuir, ó. Ó, tá vendo? Eu vou diminuindo gradativamente, ó. Até chegar ao ponto que eu quero, ó. Olha que interessante, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó, tá um pouquinho vermelho já é o suficiente pra queima. Olha, eu vou fazer um teste pra vocês verem, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Bem pouquinho. Pra vocês verem, ó. Que queima, ó. Tá vendo? Olha aí. Já é o suficiente pra tá fazendo uma queima. Entendeu? Olha aí. Agora, se você quer fazer, tipo assim, pra um sombreamento, você deixa mais forte, ó. Olha aí. Ó. E aí, tem diversas pontas, modelos de ponta que eu ensino a fazer aqui no canal. É... Específico pra você tá fazendo um sombreamento. Olha se eu aumentar no máximo, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Se eu deixar no máximo, eu estouro a ponta, entendeu? Então, por isso existe o controlador. Então, isso aqui é um pirógrafo, pessoal. Pra você que quer entrar na área, não conhece ainda e tá querendo fazer a sua ponteira, lembrando que todo tipo de ponteira você vai ter que ter um pirógrafo. O que é o pirógrafo? O pirógrafo não é isso aqui. Isso aqui é uma caneta. O pirógrafo é isso daqui, ó. Onde eu tô com a mão aqui. Então, o pirógrafo é isso. O pirógrafo, ele consiste em um transformador e um controlador de voltagem. Que, no caso, aqui é um dimmer, entendeu? Olha aqui um exemplo de uma outra caneta, ó. Que eu tenho. Isso aqui já é uma caneta com LED. Indicativo. Então, quando eu faço a conexão do cabo aqui, conforme eu aumento a intensidade aqui, esse LED aqui, ele se intensifica, né? Pra mim ter um controle também por ele. Então, aqui eu vou fazer um teste aqui também pra vocês verem o funcionamento dela. Então, aqui eu já fiz a conexão da outra ponteira. Lembrando que aqui eu tenho uma ponta já mais comprida. Então, quanto maior esta ponta for, maior a dificuldade pra mim deixar ela vermelha, né? Então, aqui eu vou fazer um teste pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo que o LED tá aceso aqui um pouquinho? Só que na câmera não dá pra vocês verem que tá, tipo, vermelhado aqui. E tá já quente, né? Só que já está aquecido, ó. Se eu passar aqui, ó, eu tenho uma pequena queima. Ó, eu tenho uma pequena queima. Agora, como que eu controlo? Olhando no LED ou na ponta, ó. Ó, eu vou aumentando aqui, ó. Ó, vocês percebem que o LED vai ficando mais intenso. Olha lá a ponta, ó. Então, isso aqui é uma caneta com LED e eu ensino como fazê-la aqui no canal também. Pra vocês que têm interesse em tá fazendo deste estilo aqui, desta caneta. Olha aqui, ó. Então, eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem, ó. Olha aí. Ó. Viu? Então, tipo assim. Ela funciona normalmente também. A diferença é que você tem um controle aqui, caso você queira acompanhar aqui por LED. E funciona basicamente da mesma forma da outra, ó. Ó. Eu não posso deixar no máximo que eu estouro a ponta, né? Porque é muito forte. Olha aí. Então, é isso. Aí, pra você que quer fazer essa caneta, eu ensino você tá fazendo essa caneta aqui com um LED, com dois e com três LEDs aqui no canal. É só você tá chegando aqui na aba vídeos e eu tenho esse vídeo aí pra você ensinando você fazer essa e também ensino você tá fazendo aquela de cano PVC que é super leve, bacana e simples pra fazer que eu vou tá apresentando agora já na próxima etapa. Agora, pessoal, eu vou apresentar pra vocês esse pirógrafo que eu fiz com o inalador. Olha que bacana que ficou, pessoal. Aqui eu tenho o interruptor dele e aqui eu tenho o liga e desliga, ó. Que aqui eu ligo, aí ele aqui, ó. E vou fazendo a intensidade da ponteira da caneta da mesma forma que eu apresentei no outro pirógrafo passado. Olha que delicado que ficou, pessoal. Olha aqui, ó. Cabe na palma da mão. Olha que bacana que ficou, ó. Olha aí. Super leve. O transformador que eu fiz pra esse pirógrafo aqui, pessoal, ele é um transformador que é pra você trabalhar o inalador. O dia todo sem aquecimento. Por isso que eu fiz ele já focado pra esse tipo de projeto. Por quê? Porque ele é bem compacto, então ele vai ficar aqui dentro. Então ele não pode sofrer aquecimento. Então eu fiz esse transformador do zero mesmo. E eu ensino você como tá enrolando esse transformador. Também este vídeo tá aqui no canal. É só você chegar aqui na aba vídeos e tá conferindo. Então agora eu vou apresentar pra vocês ele aqui no funcionamento. Então como eu falei pra vocês, aqui eu tenho um interruptor, né? Que eu posso tá ligando e desligando por aqui. Caso eu queira também por aqui, eu posso, ó. Então eu vou ligar ele aqui, ó. Ó. Ó o barulhinho aqui, ó, na caneta. Quer ver a ponta? Já vai ficar vermelha. Porém ele é um pouco mais fraco do que o outro, né, pessoal? Pelo tamanho do transformador. Então a gente não pode nem querer fazer comparação deste pirógrafo com o outro pirógrafo, né? Porque o outro, é... Eu tenho que pegar com as duas mãos o transformador. Esse daqui, pra vocês terem ideia, só a carcaça dele já cabe na mão. Vocês imaginam o tamanho do transformador ali dentro, né? Então olha aí, ó. Ó. Já é o suficiente pra gente fazer um desenho. Eu vou fazer um teste aqui pra vocês na prova que realmente funciona. Olha aqui, ó. Que legal que também ficou esse aqui, ó. Vou fazer um... Ó, tá vendo aí? Aqui, ó. Olha que delicadinho que ficou, pessoal. Olha aí. Sombreamento, ó. Olha que legal. Então funciona super bem mesmo, ó. Vou fazer aqui uma estrela, ó. Olha que bacana que ficou, ó. Olha aí. Então ficou bem funcional. Também consigo regular a intensidade da ponta. Olha aí, ó. Diminuindo, ó. Quer ver, ó. Olha aí. Ficou bem legal mesmo, pessoal. E esta caneta aqui foi feita com cano PVC. Qual a vantagem desta caneta? Pra você que, tipo assim, quer uma caneta mais delicada, que você não quer, às vezes, um peso na mão a longo prazo durante o dia. Então ficou muito leve. E qual o interessante desta caneta aqui que eu percebi? Ela dispersa a caloria nela, né? Então, tipo assim, ela não sofre aquecimento. Vocês devem estar com a dúvida. Pô, mas se ela é de prático, cano PVC, ela vai sofrer um aquecimento aí, vai ficar mole. Ela não fica, pessoal. Ela se dispersa o calor aqui, ó. Assim, a longo prazo. Ou seja, nem afeta em nada. Ela não sofre, tipo assim, um aquecimento pra chegar ao ponto de fazer um derretimento aqui. Algo nesse sentido. Então, ela é super durável mesmo. Eu já utilizei, assim, vários desenhos meus, assim. E, tipo assim, tá intacta até hoje. Olha aí que bacana, ó. Então, bem simples aí. E super leve, ó. Bem prática pra você tá mexendo. Eu ensino você tá fazendo aqui também ela no canal. Ela tá na aba vídeos. Aí é só você tá conferindo. Olha aí. Com cano PVC, aquele cano de água. Olha que bacana que ficou. Bom, então, resumindo, pessoal. Vocês vão precisar de um transformador pra tá colocando qualquer tipo de caneta aí pra você tá fazendo a sua pirografia. Então, nunca colocar uma caneta diretamente na tomada 110 ou 220 volts. Porque você vai fazer um estouro aqui na resistência. Você vai precisar de um transformador. Como eu mencionei agora atrás aqui, eu vou mostrar pra vocês outros modelos de caneta que eu tenho, que eu fiz aqui no canal. Olha aí, pessoal. Esta caneta aqui é uma caneta de três LEDs, ó. Ó, que legal que ficou, ó. E ela tem aqui, ó, esta ponta pra assombreamento, ó. Eu ensino também, você tá fazendo esta ponta aqui pra assombreamento. Então, ela é bem bacana. E olha a conexão dela, de Pro Gameplay. Por que esta conexão de Pro Game Rápido aqui, pessoal? É, porque assim, eu fiz um pirografo super profissional aqui no canal. Até, é, na especificação que tá ele, ele é o único ainda na plataforma aqui, sabe? É o único. Vocês podem pesquisar, vocês não vão ver outro igual. Ele tem controlador de temperatura, controlador de voltagem e amperagem. Ele tem controlador de velocidade para os resfriamentos do cooler. E ele tem um controlador também digital que você controla ali, você seta com quanto que você quer que quando ele atinja aquela temperatura no núcleo do transformador, ele ligue o cooler pra fazer o resfriamento. E quando ele atinge a temperatura setada determinada ali, ele vai desligar o cooler automaticamente. E também tem outro dispositivo, um outro termostato, que caso, numa hipótese, fale esse dispositivo digital, o transformador vem a chegar ali a 100 graus, aí esse termostato que tá ali no núcleo do transformador, aí ele desliga totalmente o transformador. Então, é um pirografo bem profissional. Ele tem um dimmer profissional nele, tem neão, tem rádio a MP3, Bluetooth, controle. É um espetáculo esse pirografo. Vale muito a pena vocês estarem conferindo também aqui no canal esse pirografo. Então, eu vou mostrar pra vocês a outra caneta. Olha aqui, ó. Esta outra aqui também com LED. Olha aqui, ó. E uma ponta aqui de sombreamento triangular. Olha aí, ó. Ela é uma ponta pra você fazer uma decoração, até mesmo fazer um sombreamento. Então, bem bacana também. E também de plug rápida. Então, o ensino tá fazendo aqui no canal. Eu ensino vários projetos aqui na área de pirografia, pessoal. Até você fazer vários tipos de ponteira pra diversas situações aqui. Então, vocês têm que conferir. Você que gosta mesmo desta área. Também tem desenhos. Eu fazendo vários desenhos ali, né? Então, é bem bacana mesmo. E voltando aqui no pirografo que a gente iniciou a demonstração, eu ensino também a estar fazendo esse case, ó, com gaveta de guarda-roupa. Olha aí, ó. Vocês podem perceber. É bem rústico, ó. Olha aí. Então, ficou bem bacana aqui o compartimento pra você estar guardando a caneta, ó. E os cabos. E aqui um LED indicador que, conforme a gente regula aqui, ó, pra ficar mais forte a caneta, ele acende com mais intensidade. O liga-desliga. Aqui a vazão de temperatura. Então, eu ensino você tá fazendo esse case aqui também. Pra você que tem o seu transformador, quer montar um case e não sabe como tá montando, eu ensino aqui. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas diversas dicas que eu dei nesse vídeo aqui. Eu conto com a ajuda de vocês. Já deixa o seu like neste vídeo e nos outros vídeos que vocês vão visitar aqui na aba vídeos. E se você chegou agora no canal, tá vendo pela primeira vez, ainda não tá fazendo parte do canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificação aqui pra cima pra você receber todo o conteúdo durante a semana. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!